Acabei de sair do médico. Tinha uma consulta marcada. Tinha uma consulta marcada pra hoje. Agora pela manhã. Hoje eu tô de folga. Aí acabei de sair do médico. Não gravei pra vocês porque tô sem bateria. Vou pôr um fio. Daqui a pouco eu tenho que ir em Ribeirão Preto. Vocês lembram, né, que eu tenho pedra na vesícula e segundo o médico eu tinha que fazer uma cirurgia e por eu ter medo de fazer cirurgia, né, fiquei enrolando, enrolando e até hoje nunca fiz, mas eu ouço muitas pessoas falarem que tem que fazer porque pode se transformar em outra coisa, pode dar câncer, pode dar isso e aquilo. Só que o médico falou pra mim que nem todo caso de pedra na vesícula é caso pra cirurgia. Nossa, barulheta. Agora eu vou aqui numa livraria e daqui a pouco eu vou ligar pro mototaxi e vou buscar e vou pra Ribeirão Preto resolver umas coisas. Isso. Já me arrumando para ir a Ribeirão Preto. Meu ônibus chegou, vou pra Ribeirão. Eu vou colocar aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Nossa, agora que eu vi que eu tô com a meia furada. Que não, que as vezes eu sou assim, meio maluca. Fui ali no ponto verde, fazer umas comprinhas. Foram pouquíssimas coisas, gente, mas deu um absurdo. Um absurdo mesmo. As coisas aqui estão muito caras, muito. Não vou mostrar minha meia furada pra vocês. Brincadeira, mas é verdade. Brincadeira, mas é verdade. Agora que eu vi, já pude meu pé ali. Gente, enquanto dá a hora de eu entrar no meu trabalho, eu resolvi iniciar esse vídeo, né? Então já vou deixando o like, se você não é inscrito também já se inscreve, ative as notificações, deixe um joinha. Então um comentarizinho aí, pelo menos um bom dia, né? Mas vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei ali no ponto verde. O ponto verde é uma lojinha de coisas naturais. Então eu vou compartilhar com vocês as coisas que eu comprei. Espero que não dê direito, né? Porque eu vou mostrar até essa agora. O ponto verde é uma lojinha de coisas naturais. O como, só sentei aqui na praça e tô dividindo aqui mesmo com vocês essas coisas que eu comprei ali no ponto verde. Como eu não tenho muito tempo pra estar gravando vlog, alguma coisa pra vocês, eu resolvi começar a iniciar esse vídeo aqui, então não leve a mal. As coisas estão muito caras aqui. Não só essas coisas, gente. No supermercado as coisas estão absurdas. No hortifruti, verdura, legumes, tudo muito caro. E eu comprei essas coisas porque eu já estou sem. E também, eu acho que vocês perceberam, né? Gente, eu aumentei 6 quilos. Eu sou baixinha. Então, pra mim, 6 quilos é muita coisa. Então eu aumentei 6 quilos. 6 quilos que eu não poderia ter... Aumentei 6 quilos que eu não poderia ter aumentado esses 6 quilos. Agora eu vou correr atrás do prejuízo. Mas, gente, com o calor que eu estou fazendo aqui, com o calor imenso, trabalhar numa sorveteria não é fácil. E tipo, que você pode comer gelado e aquele calor, sabe aquele calor agoniante que abafa mesmo? Aquele morro maço. Então, às vezes, fica tipo irresistível você não comer um geladinho. Então, eu se não ir comendo um geladinho aqui, um geladinho ali, eu aumentei 6 quilos. Sim, 6 quilos. E agora eu vou tentar, né? Correr atrás do prejuízo. Comprei uma banana. Comprei bananas. Comprei essas sementes que eu compartilhei aqui com vocês. Pra ver, gente, se na hora do meu jantar, eu não como bobagem. E sim, faço uma vitamina com as minhas sementes. Vitamina de banana com as minhas sementes aqui. E ela é da super saciedade. É assim que fala saciedade. Bom, deixa a pessoa super saciada, sem fome, sem vontade de comer algo mais. Vocês lembram aí um tempo que eu emagreci bastante? Então, o meu jantar era esse. De, tipo, um shake de banana com água e essas sementes. Aveia e aveia. Então, eu também comprei um mamão que eu não mostrei pra vocês. Comprei banana pra não fazer meu shake. Então, gente, isso dá super saciedade. Tira vontade de comer. Deixa a pessoa super satisfeita. Bem cheia mesmo. E essa é a minha intenção, né? Pra ver se eu consigo perder peso. E o vinagre de maçã super ajuda em todos os sentidos. E ajuda a emagrecer. Entre outros milhões de benefícios que ele tem. Vou sair agora pro meio do meu trabalho. E depois eu volto com vocês aqui. Né? Olha aí. Isso. Vou mostrar aqui pra vocês um pouco. A praça. Gente, aqui tá muito calor. Muito. Então, eu resolvi dar continuidade aqui no vídeo, por enquanto. Porque ainda faltam alguns minutinhos. Eu vou fazer um comentário aqui com vocês a respeito. Dessa cidade aqui que eu moro. É uma cidade pequena, no interior de São Paulo. E, gente, aqui é uma cidade muito boa de viver. Bem sossegada. Uma coisa legal daqui que todo mundo fala com todo mundo. A pessoa nunca te viu na vida. E te cumprimenta. Pergunta se tu tá boa. E, tipo, eu acho isso legal. E é todo mundo. Aqui tu não sabe quem é rico, quem é pobre. Porque as pessoas são pessoas simples, humildes. Pessoas, assim, que todo mundo se fala com todo mundo. Onde entra o pobre, entra o não pobre, né? Mais ou menos. Da classe média à classe alta. Aqui é assim. E uma coisa também bem legal dessa cidade. É que as pessoas aqui ainda... Não são todas, né? Mas ainda há pessoas de confiança aqui. E, por exemplo, aqui é muito comum tu ir em um lugar e... Tipo, tu não tem cartão de crédito. E a pessoa parcela no boleto e nunca nem te viu. Não sabe nem onde que tu mora. Só pelo que tu fala. Então as pessoas parcelam no boleto pra tu. Tu vai pagando como tu pode. Aqui é um lugar de muita facilidade. Por exemplo, se tu vai tirar tua CNH, é três mil reais. Eu fui me informar porque eu tô tentando tirar a minha, né? Eu vou tentar tirar a minha, mas agora eu não posso. Porque tem que ter as aulas e eu não tô com tempo pra fazer as aulas. E as aulas são à noite. E à noite eu trabalho, então não tem como. Por enquanto, né? Então tu vai tirar teu CNH, tem toda uma facilidade. Você vai pagando como você quer, sabe? Eles fazem tudo pra te ajudar. E quando eu fui comprar meu óculos, a moça nunca tinha me visto na vida. Na loja que eu fui, mas ela parcelou tudo, paguei tudo certinho. E viramos, fizemos amizade pra viver assim, né? De cliente e cliente, né? Mas tem toda uma facilidade aqui. Aqui ainda é bom nesse sentido, sabe? Eu acho isso muito bom, muito legal. Mas não é porque ainda há muito disso aqui que você também pode confiar a torta direito em todo mundo, né? Todo mundo fala com todo mundo, com você. Às vezes tem pessoas que falam comigo que eu nem sei quem é. Agora mesmo um pouco passou aqui. Oi, tudo bem? Tudo bem. Não sei quem é, nunca vi, não sei o nome, nada. Mas isso é bem comum aqui, então não estranhe. E outra coisa é cumprimentar com um beijo no rosto. Todo mundo se cumprimenta com um beijo no rosto. Oi, tá boa, tô boa. E é assim.